Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Moral, pra quem não lembra de mim e pra quem não me conhece. E eu estou retomando esses vídeos depois de muito tempo que eu fiquei parada, me desculpem por isso. Mas hoje o assunto vai ser muito interessante, é um assunto que pediram muito pra mim, é o custo de vida pra quem já está pagando a casa própria, então essas contas mudaram. O último vídeo que eu fiz foi a respeito do custo de vida de quem mora de aluguel, então se você não assistiu, pensa em vir pra cá, vai lá, dá uma olhadinha. Tem também toda a história da compra da minha casa pra quem está chegando agora aqui nesse canal. Então eu vou deixar em cada playlist com todas as histórias sobre a compra da minha casa. E é claro, se você já está gostando desse assunto, se inscreve no meu canal, me ajuda, me dá essa força, me ajuda a ter essa motivação pra continuar os meus vídeos, dá o joinha no meu vídeo. E não deixe também de me seguir nas minhas redes sociais, onde eu compartilho mais do meu dia a dia aqui na Alemanha. Então bora lá pra esse vídeo. A gente vai começar esse vídeo com algumas correções referente ao vídeo anterior. Eu quero fazer uma comparação do que que melhora, o que que piora, se você paga mais, se você paga menos. Pra fazer isso eu preciso que seja justo com o vídeo anterior, então naquele vídeo ficou faltando três coisas muito importantes, tá? Eu vou falar os valores no longo do vídeo, então você vai somar com o vídeo anterior. No entanto, eu não coloquei naquele vídeo o valor da internet da minha casa, eu esqueci. Eu não coloquei naquele vídeo os custos da manutenção do carro. Naquele vídeo eu coloquei o seguro e a gasolina, mas eu não coloquei as outras manutenções que o carro precisa, visto que a gente tá fazendo a conta pra quem tem carro, né? Então eu fiz agora essa conta com os custos de manutenção também. E também, por fim, naquele vídeo, quando eu fiz aquele vídeo, eu não tinha ainda recebido os nebenkosten da minha imobiliária. Então o que aconteceu? Quando chegou no final do ano, a gente recebeu uma conta de 1.200 euros pra pagar pra imobiliária por conta desses nebenkosten, né? Que são limpeza da rua, água, foi todo esse valor a mais que a gente tinha que pagar lá. E isso foi muito caro. Então isso tem que estar somado naquele vídeo pra ficar no mínimo justo, né? Falando então do custo de vida pra quem já está pagando a casa própria, gente, Eu vou colocar aqui a situação do meu caso, tá? Então a gente vai começar pelo financiamento da casa, tá? Eu pago aqui 580 euros de financiamento na minha casa. Isso dá por ano 6.960 euros. Em seguida, a gente paga a luz. A nossa luz aqui, a gente optou por um contrato de 150 euros no mês. No entanto, quando chegou no final do ano, eu gastei menos do que isso. Então a empresa, ela reajustou automaticamente pra 138 euros. Então é isso que eu tô pagando hoje em dia por mês. Que dá 1.656 por ano, esse valor. Aqui é tudo elétrico, então por conta disso acaba que fica mais caro a conta de luz pra mim. Aqui o meu aquecimento é no chão elétrico. Toda a água da minha casa é aquecida de forma elétrica, então fica mais caro. Em seguida vem a água, gente. A água eu pago 85 euros a cada 3 meses. Então isso dá 340 euros por ano. Em seguida vem o supermercado, que isso já foi uma discussão no outro vídeo. Sempre continuará sendo. Isso é gosto, é de quem quer, é como que você vive o seu estilo de vida. Aqui, um casal, na minha casa, a gente gasta 400 euros no mês. Eu não vou mudar a minha opinião sobre isso. Podem me falar o que quiser. Pode ficar me xingando aqui nos comentários. Pode ir lá no meu Instagram falar que isso é um absurdo. Só porque a gente come um pouco a mais, você quer xingar a gente? Pra quem bebe, pra quem come carne, pra quem tem um estilo de vida alimentício muito confortável, você vai gastar em torno de 100 euros por semana em casal. É normal, na minha opinião. Mas é claro que você tem sempre miojo aí pra quem gasta, que consegue gastar 5 euros por semana, tá? Em seguida vem a rádio, gente. A rádio eles te perseguem, eles vão te encontrar em qualquer lugar que você vive, aqui na Alemanha. Então, esse aqui, esquece, nunca vai conseguir deixar de pagar isso daqui. É 52,50 a cada três meses. Em seguida vem a internet da minha casa. A gente tem uma internet muito boa aqui de... 400 megas. 400 megas. A gente paga 24,99, mas esse é o contrato somente pro primeiro ano. Eu só vou pagar esse valor no primeiro ano, depois ele vai subir para... 44,90. Então, mas hoje eu pago 24,90. Depois vem o transporte. É onde eu quero fazer a correção lá no outro vídeo. O transporte é o seguinte, a gasolina a gente gasta aqui em torno de 60 euros por mês. Hoje em dia até menos, a gente trabalha de casa, então a gente não tá nem gastando isso por mês. Mas quando a gente tinha uma rotina de ir para o trabalho, no escritório, todos os dias, era isso que a gente gastava. E aí, então, agora eu quero juntar a manutenção do carro. No vídeo que eu fiz sobre quanto que custa ter um carro aqui na Alemanha, eu fiz a conta lá considerando tudo, a manutenção, troca de óleo, troca de pneu, o seguro, enfim. Tá tudo contemplado nesse valor, que vai ficar em torno de 80 euros por mês. Então, é 60 da gasolina e mais 80 euros por mês de toda essa manutenção e o seguro do carro, tá? Em seguida, vem a chaminé. Quem tem chaminé em casa vai saber. Tem um duendezinho que tem que vir aqui limpar a chaminé, né? Para o Papai Noel poder descer no Natal. Duas vezes no ano, ele só vai ali fora e deixa uma cartinha na frente da tua casa dizendo, tipo, estive por aqui, porque é algo muito místico. É muito místico. Então, eles deixam uma cartinha ali na sua porta, tipo assim, passei por aqui. Mas aí, uma vez no ano, eles pedem para entrar, que é para limpar o buraco que fica cheio de sujeira. Então, para fazer essa limpeza aqui da chaminé, fica 59,62 a cada seis meses. 120 por ano, tá? Já o seguro residencial, a gente paga 342,64 por ano. Esse é um seguro básico que, né, contempla o básico dos estragos que podem ocorrer, né? Depois eu faço um vídeo para vocês mostrando o que contempla o meu seguro e por que custa esse valor. Mas, provavelmente, se você quer um seguro melhor, esse valor aumenta. Mas eu não acho que você consegue muito mais barato do que isso daqui se você tirar ainda algumas coisas. Em seguida, vem o seguro de responsabilidade civil da casa, gente. Acredite se quiser, nós temos um seguro de responsabilidade civil pessoal, né? Onde a gente paga também. Esse seguro é para, se alguém escorrega ali na minha calçada e quebra a perna, o meu seguro paga para essa pessoa. Tipo, enfim, a minha casa precisa de um seguro de responsabilidade civil, porque a minha casa tem que ser um ambiente seguro para todos. Custa, então, por ano isso daqui, 34,15. E aí começam a vir, então, todos os gastos que lá no aluguel fica contemplado junto com o valor do aluguel. Aqui, né, quando a gente tem uma casa, a gente paga tudo isso separado. Porque não tem imobiliária no meio, né? Então, agora vai começar a questão da parte dos nebancôs. O imposto do lixo, aqui a gente paga 187 euros por ano. O imposto de limpeza da rua, que custa 9,46 por ano. O imposto da água da chuva, que é 94,50 por ano. O imposto residual, que é o esgoto, de 274,40 por ano. E aí vem o imposto da propriedade, que é o que muita gente me perguntou, que é o que muita gente tem dúvida e é onde todo mundo acha que vai explodir no orçamento. É por conta desse aqui. Isso daqui é como se fosse o IPTU no Brasil. Então, é o imposto que você paga por ter uma casa na Alemanha. E, por incrível que pareça, gente, este valor são somente 324,17 no ano. Então, isso aqui foi uma coisa que milhares de pessoas me perguntaram, que é quanto que era a facada do imposto da casa. E vocês estão vendo aqui que, né, não é nada. Isso aqui é um valor por ano. Eu acho, na minha opinião, né, é um valor bastante acessível pra quem tem uma casa. Eu quero deixar bem claro aqui que esses valores do nevencôs, do lixo, lalá, 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 depende muito da região que você mora, o tamanho do ambiente que você mora. Então, isso tudo pode variar bastante. Nada do que eu disser aqui, novamente, é a verdade absoluta. Isso aqui é uma média pra vocês terem noção. É como funciona aqui pra mim. A minha casa tem 160 metros quadrados, pra você ter uma noção aí do valor. E continuando aqui, então, né, só pra terminar, tem o nosso seguro de responsabilidade civil que a gente paga todo ano, que é 75 euros por ano. A gente também colocou, assim como eu fiz no outro vídeo, eu coloquei aqui o lazer, né, eu coloquei 200 euros de lazer. Porque, gente, isso hoje em dia com a pandemia nem isso eu não gasto, mas é o que eu e o Jônatas gastam normalmente. Eu sei que tem pessoas que têm um estilo de vida bem mais luxuoso, né, mas não é o nosso caso aqui. Então, eu tô fazendo simplesmente igual eu fiz no outro vídeo. Coloquei 200 euros aqui de lazer. O total desta conta, gente, nós estamos aqui falando de 19.179,32 euros por ano. É isso que eu preciso gastar anualmente pra conseguir manter o meu estilo de vida. Que é ter todas as minhas contas pagas, ter ainda 200 euros de lazer por mês. E a gente não tem criança, a gente não tem animais de estimação. Então, tudo isso mudaria o seu estilo de vida, né, o quanto que você gastaria. Mas não se preocupa porque eu vou começar agora a fazer uma série de vídeos sobre quanto que custa ter essas coisas. Então, quanto que custa ter animais de estimação, quanto que custa ter crianças. E aí, pra você que tem essas diferenças com relação ao meu estilo de vida aqui, esse próximo vídeo que eu fizer com essa conta, você vai poder somar, então, esse valor do gasto com o seu custo de vida. E você vai ter, assim, 100% certeza, né, em média, quanto que você vai gastar e qual que vai ser o custo do seu estilo de vida. Até pra você saber quanto que você precisaria, no mínimo, ganhar aqui na Alemanha pra conseguir manter um estilo de vida que você precisaria ter. Então, visto o valor que eu acabei de falar pra vocês do custo anual, né, a gente tá dividindo por 12 todo esse custo aqui, a gente tá falando que eu tenho, hoje em dia, pagando a minha casa própria, um custo médio mensal de 1.598,25 centavos. 1.600 euros, gente. É isso hoje que eu gasto pra manter a minha vida mensalmente. Se você fizer, então, a comparação e colocar, né, esses valores aqui que eu tô falando pra vocês pra corrigir lá no outro vídeo, gente, lá o custo de vida ficaria em 1.700 euros, o que daria ainda 100 euros mais caro por mês. Ou seja, hoje a gente paga a nossa casa por 1.600 euros por mês com tudo pago, uma vida extremamente confortável. Isso daqui é pra incentivar vocês, de alguma forma, a investir no sonho de vocês, se o sonho de vocês for ter uma casa. É lógico que tem muita gente que não quer isso, mas assim, isso aqui é pra vocês verem, pra aquelas pessoas que têm esse sonho saberem que não vai mudar muito o estilo de vida se você começar a pagar a prestação da sua casa. É óbvio que depende do quanto você vai fazer o financiamento, quanto você vai pagar por mês, mas assim, isso tudo é ajustável e é conversável e você consegue sim adequar isso e manter o mesmo estilo de vida de quando você morava de aluguel. Bom, esse é o nosso caso aqui, gente. Eu espero que isso dê alguma luz aí pra vocês. Eu espero que ajude de alguma forma. Você compartilha aqui comigo qual é a sua opinião, o que você acha, o que você concorda, o que você não concorda, como que é o seu caso, como que não é. Que eu vou adorar, né, saber como que funciona pra outras pessoas que já têm a casa própria de repente. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada por ter ficado aqui até agora. Um beijo e até o próximo. Tchau! Um beijo e até o próximo.